Olá amigos, sou o Coronel Cacheta, Polícia Militar de Goiás. Estou aqui no posto Aparecidão, no protesto dos caminhoneiros, na greve dos caminhoneiros. Bom, eu vi o pronunciamento do presidente Temer e eu gostaria de dar uma resposta para ele. Dizer para ele, primeiramente, que ele é um grande mentiroso. Ele disse que vai desobstruir as rodovias federais. Primeiramente, Temer, como se vê aqui, as rodovias federais não estão obstruídas. Então você não precisa colocar o exército ou chamar a polícia para tirar o povo da BR, porque a BR não está obstruída. Outra coisa, grande e mentiroso Temer, Pinóquio, o acordo que você anunciou entre o governo e os caminhoneiros é uma grande mentira. Prova disso é que os caminhoneiros estão aqui na BR. Você fez acordo com algum sindicato pelego aí que não tem representatividade. A imprensa tem mostrado apenas o lado ruim do movimento, mas os brasileiros estão com os caminhoneiros. Então, se os militares, se nós militares tivermos que escolher entre um governo corrupto igual o seu, e todo esse sistema corrupto que está aí no STF, no Congresso Nacional e no Poder Executivo, eu vou dizer para você uma coisa. Os militares não têm que escolher entre um governo corrupto e o povo, porque os militares já escolheram o povo. Os militares estão com os cães, estão com o povo, os militares estão com os caminhoneiros. É só para você saber, Temer. Quem sabe não te avisaram ainda.